Música Boa tarde, nós somos da Gemade Placa Sul e Gemade Canoas Estamos aqui na Formob, viemos visitar a feira, a principal feira do segmento Para ver as novidades do mercado Estamos aqui hoje visitando primeiramente, nossa primeira visita inclusive ao stand da Maxiva Que é nosso parceiro de longa data, fazemos muitos negócios E acho que até o Marcelo é mais credenciado para falar, ele que toca a parte comercial da loja E falar um pouco da Maxiva também Nós trabalhamos com a linha de forma mais completa possível Hoje temos praticamente todo o mix de produtos E vem agregando bastante para nós como ganho de mercado Que é uma linha que a gente acabava não explorando muito E hoje aí com o acesso do próprio André e a assessoria da Maxiva A gente vem conseguindo fazer bons negócios aí com a linha Isso aí, obrigado Música Música